Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces e Receitas da Gabi! Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente faz para transformar nossa lata de leite condensado em doce de leite. Primeiro eu vou explicar para vocês qual é o procedimento padrão, que geralmente a gente ensina a fazer, qual é a forma mais tradicional. Depois eu vou explicar uma série de detalhes que podem fazer diferença e em seguida eu vou tirar algumas dúvidas que são muito recorrentes sobre esse assunto. Primeira coisa, você vai pegar a sua lata de leite condensado, eu recomendo que você não cozinhe mais do que três ao mesmo tempo, eu acho que fica muita coisa, tá? Vamos supor que eu esteja trabalhando com uma lata só, que é o que geralmente as pessoas fazem. Você vai pegar a sua panela de pressão, geralmente a gente usa a panela de pressão porque é mais rápido, tá? Vai colocar água suficiente para cobrir a lata, às vezes uns dois dedinhos acima já está bom. Coloquei a lata, cobri a lata totalmente com água, dois dedinhos acima da lata já está show, tá? Fechei a panela de pressão, fui para o fogão, liguei o fogo, certo? Começou a pegar a pressão da panela, começou a fazer aquele chiado, abaixa o fogo. Você vai contar 30 minutos, depois desses 30 minutos você vai desligar o fogo e aí você já está com o seu doce de leite no ponto certo, ok? Eu estou falando do brasileiro que cozinha a lata e tira a pressão da panela. Se você é como eu, que tem medo de panela de pressão, porque eu tenho medo, eu confesso, depois mesmo de anos na gastronomia eu tenho medo de panela de pressão até hoje, o que a gente faz? Eu conto 20 minutos, desligo e deixo 10 minutos descansando, ok? Então vamos lá. Se você tira a pressão da panela sozinho, você vai fazer o seguinte, 30 minutos cozinhando, desligou, tirou a lata. Se você quer deixar a pressão embora sozinha, 20 minutos, desligou, conta 10 minutos, provavelmente a pressão da panela já saiu. De qualquer forma você sempre verifica. Então, a lata cozinhando por 30 minutos, ficando ali naquele calor 30 minutos, você vai ter aquele doce de leite cremoso, tá? Naquele pontinho que a gente gosta para comer de colher, para rechear bolo, enfim, que é delicioso, eu adoro. O que é importante vocês saberem também, pelo amor de Deus, deixem esfriar, tá? Pode, de preferência, não é só pode ser, é de preferência de um dia para o outro. Porque a queimadura com esse doce de leite quente ou com a lata quente não é agradável e fica muito quente. Aquilo engana, você acha que já esfriou e não esfriou. Tirou a lata? Deixa esfriar totalmente para você poder abrir e utilizar o doce de leite, tá? Ele tem uma validade muito boa. Eu, na época que trabalhava com bolo, sempre cozinhava a lata de leite condensado, deixava sempre guardado no armário, porque é um doce de leite, é um doce de leite bom, com uma validade bacana e que fica delicioso e ele se mantém delicioso, ok? Pontos do doce de leite. Esse ponto que eu dei é para o doce de leite, que é, como eu falei, cremoso, ideal para recheios, etc. Se você quiser um doce de leite de corte, aquele mais durinho, você vai cozinhar a lata por mais tempo, por aproximadamente 45 minutos, ok? Mesma coisa do processo que eu expliquei anteriormente, só que você vai colocar por 45 minutos. Aí você vai ter o seu doce de leite de corte, ok? Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre dúvidas que as pessoas geralmente têm e vou dar a minha opinião como profissional e também o que os próprios fabricantes desses produtos dizem, tá? Seguinte, é muito comum vender leite condensado de caixinha. E existem tutoriais na internet que ensinam a cozinhar o leite condensado de caixinha para que ele vire doce de leite e parece que algumas marcas funcionam. Se você embrulhar bem, plástico filme, enfim. Os fabricantes dizem que isso não é uma coisa recomendável por conta das próprias substâncias químicas que estão presentes naquela embalagem de caixinha. Eles não recomendam que a gente cozinhe porque essas substâncias tóxicas podem sim contaminar o doce de leite. Como profissional da cozinha, eu realmente não recomendo que você cozinhe a caixinha por não ser considerado um procedimento seguro pelos próprios fabricantes. Então, eu não recomendo, tá? Outra coisa, as pessoas sempre falam, ah, eu cozinho a minha lata de leite condensado quando eu estou fazendo feijão. E aí é o mesmo tempo do feijão. Muita gente faz isso. Eu não vou dizer que é uma coisa errada, condenável, não. Porém, eu me preocupo um pouco porque eu temo que efetivamente algum tipo de substância se desprenda dessa lata e realmente possa contaminar o feijão que a gente vai comer. Claro que eu não posso afirmar, eu não tenho certeza se isso acontece. Mas eu, pessoalmente, não gosto de fazer isso porque eu realmente tenho aquela impressão de que está soltando alguma substância ali, alguma coisa. Tá? Então, eu não recomendo. Melhor coisa é você cozinhar essa lata de leite condensado ou uma, duas, ou como eu falei, no máximo três na panela de pressão sozinha só pra você fazer o seu doce de leite. Lembrando, recomendação. Não estou aqui pra impor regras. Estou aqui apenas pra trazer recomendações dentro da vivência de uma profissional da gastronomia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse meu vídeo. Olha, se você gostou, deixa o seu like. Não deixa de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi.